Oi, meu nome é Rita e no vídeo de hoje eu vou mostrar este microfone de lapela sem fio para celular. Ele diz aqui i18 Pro, que eu não sei se é o modelo ou a marca, eu comprei na cor rosa, microfone sem fio, feito na China, ignorem a buzina do sorvete. Eu comprei na versão para entrada tipo C, one to one, tá? Ele também tem uma versão para iPhone e como eu já falei, comprei na cor rosa. Então, ele vem nessa caixinha aqui, ó, tem essa alcinha, aí a gente puxa aqui. Ele vem com um manual de instruções, tá? Que está em inglês, ele tem em inglês e tem também em chinês. Então, aqui tem em inglês, né? Eu, felizmente, entendo em inglês, mas ele é bem fácil de usar, tá? A gente não tem nenhum mistério, só tem um porém, tá, gente? Que o celular precisa ter a tecnologia OTG, se não tiver, não vai funcionar. Eu testei nesse celular aqui, que é um Samsung M62 e testei também nesse celular que eu estou gravando, que é um Samsung A50. No A50 não funcionou, então é por isso que eu estou gravando o vídeo com o A50 para poder mostrar para vocês como no M62 ele funciona. Então, é muito simples de utilizar, tá? Eu vou mostrar só um pedaço do meu celular para não aparecer minha localização ali. Então, coloca aqui, aí pega o microfone e aperta o botão de ligar, ó. Tá vendo? Acende a luz verde e ele está pronto para usar. Então, agora eu vou abrir aqui a câmera, tá? Vou gravar um vídeo, vou gravar aqui a mesa mesmo, tá? Só para vocês verem. Ó, gravando o áudio através do microfone USB. Então, vou mexer no microfone aqui, para vocês verem o ruído que vai fazer. Agora eu vou botar o microfone na boca, vocês não vão ver, tá? Que eu estou gravando atrás do celular. Alô, 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 testando, testando. E agora eu vou mostrar para vocês a gravação. Agora eu vou mostrar para vocês a gravação que eu fiz. Ó, gravando o áudio através do microfone USB. Esses ruídos são eu passando o dedo ali. Tá, tá? Grava lá atrás do celular. Alô, 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 testando, testando. E agora eu vou mostrar para vocês a gravação. Terminou de gravar, é só apertar o botão para desligar, tá? Ó, pronto, está desligado. Só desplugar tudo e guardar. Vem com esse mini carregador. Aqui diz que não precisa recarregar enquanto está gravando, mas se for necessário, tiver pouca bateria, pode ligar ali. Para quem usa Android, existem aplicativos na Play Store que indicam se o celular tem o OTG ou não. Eu não sei se para iPhone também tem esses aplicativos, mas acredito que tenha. Aí se você tem iPhone, você procura ali na sua loja de aplicativos ali se tem ou não. São aplicativos apenas para testar se tem o OTG ou não. Então, apesar dele não funcionar em todos os celulares, e no meu caso eu só vou poder utilizar no M62 e nesse A50, eu não vou poder utilizar. Eu gostei bastante do microfone, porque ele realmente deixa o som mais nítido do que quando eu gravo somente com o microfone do celular. Eu comprei na Shein e vou deixar o preço aparecendo para vocês aqui na tela. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like, tendo no fone inscrito, inscreva-se. Nos vemos no próximo vídeo e tchau! Tchau! Tchau!